Policiais militares do Batalhão de São Gonçalo retiraram cerca de 50 barricadas da comunidade do Jardim Catarina nessa terça-feira. Segundo os agentes, equipes do grupamento de ações táticas foram até o local para retirar os obstáculos das vias. Não houve registro de tiros com criminosos da região durante a operação. Diversas ruas do bairro foram desobstruídas pelos policiais. Um blindado e uma retroescavadeira deram apoio à operação na comunidade. Os criminosos impediam a passagem de veículos com pneus espalhados e vários entulho em diversas vias, conhecidas como Domiciano da Gama, entre a Rua Adelaide Lima e Rua Carlos Fox. Rua Américo Miranda, entre a Domiciano da Gama e Santa Catarina. Eurico do Vale, entre a Domiciano da Gama e Albino Imparato. Leão Gambeta, entre a Domiciano da Gama e Albino Imparato. João Correa da Vila, até a Eurico do Vale. Prado Lopes, entre a Domiciano da Gama e Rua João Correa da Vila. Engenheiro Bernardo Saião, entre a Domiciano da Gama e Santa Catarina. 1 3 2 3 1 1 2 1 2 3 3 2 2